E se os gatos desaparecessem do mundo? Pessoal, eu quero destacar hoje este livrinho aqui. Olha o título do livro. O livro já me ganhou pelo título. E depois que eu li, eu li isso num dia, pessoal. Num dia. É tranquilo de ler, não é nada do outro mundo. A linguagem é bem acessível. Ela vai envolvendo a gente. Uma palavra puxa a outra e você quer saber como vai caminhar. O título do livro. Se os gatos desaparecessem do mundo. O autor é Genki Kawamura. É um japonês. Este livro aqui é um livro que me fez pensar muito. Atualmente eu estou com uma série de preocupações envolvendo a minha saúde. E aí eu vou ler uma história de um camarada. Olha a história. Então mexeu comigo. Sabe, pessoal, eu estou com isso. Ainda estou processando. Estou trabalhando. Mas olha, o que eu vou contar, não é que eu estou contando o livro. Eu vou contar, ó, essa contracapa. Esse pedacinho aqui. Está logo no começo. Logo, não estou fazendo nenhuma descrição. Esse livro é da Bertrand Brasil, a editora. E essa editora é ligada ao Grupo Record. E eles me enviaram para conhecer. E eu fiquei encantado. Tenho que divulgar. Tenho que mostrar. Vale a pena você comprar. Vale a pena você ler. E vale a pena refletir como eu estou refletindo. Na contracapa é apresentado qual é o enredo. Então escuta isso aqui. Um carteiro com os dias contados. Ele é jovem, solitário. E de repente vive um grande dilema existencial. Ele não tem contato com a família. Ele mora sozinho. E tem apenas um gato como companhia. E ele não estava preparado para receber o diagnóstico de uma doença em fase terminal. E a notícia de que teria apenas alguns meses, talvez até semanas de vida. Entretanto, antes que possa se conformar com a fatalidade do destino, o diabo aparece em sua casa e lhe faz uma proposta irrecusável. Para cada coisa que o homem estiver disposto a fazer desaparecer do mundo, ele ganhará um dia extra de vida. E assim começa uma semana que ele nunca havia imaginado. Porém, aquilo que a princípio parecia simples, se transforma em tormento. Afinal, como decidir o que faz a vida valer a pena? Como distinguir o que é dispensável daquilo que se ama? Você já pensou nisso, pessoal? Ah, antes de você, antes de prosseguir, que eu vou ler mais um pedacinho aqui. Deixa eu dar um toque. Se você está acessando o canal hoje, está conhecendo o canal hoje, está gostando do que você está vendo e ouvindo, então se inscreva. Se inscreva no canal. Dê um like, porque assim o YouTube programa este vídeo para mais pessoas. E o canal cresce. Então, como eu estava lendo na contracapa, e eu vou terminar, isso daqui não é spoiler, isso daqui é a ideia que permeia todo o livro. É interessante esse livrinho aqui, viu? Como decidir o que faz a vida valer a pena? Como distinguir o que é dispensável daquilo que se ama? Enfrentando essas questões cruciais, o protagonista lida com um diabo excêntrico e maquiavélico e embarca em uma jornada que o levará, junto de seu querido gato, aos limites entre a vida e a morte. Se os gatos desaparecessem do mundo. Esse programa eu quero terminar hoje citando um livro que foi importante para mim também, escrito por Fernando Sabino, chamado Encontro Marcado. Ele diz, De tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos começando. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. Doe, do, um conhecimento. Do. 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 Legenda Adriana Zanotto